Como vota o PSD? PSD? PSD vota não. Não, como vota o PR? PR? Como vota o PSB? PSB de bola, seu presidente, se soma ao PPS e compreende que as cidades com mais de 200 mil eleitores têm uma necessidade mais do que real que para que o cidadão tenha acesso às propostas de campanha dos candidatos tenham acesso ao Guia de TV. Portanto, é uma medida justa que vai facilitar a comunicação dos candidatos nas campanhas junto a esse eleitorado e são poucos municípios, acredito, em todo o país que seriam atingidos. Portanto, nós não só encaminhamos o voto sim como conclamamos para que todos os demais partidos possam acompanhar essa votação.